Quanto mais rico e poderoso é o homem, mais ele acha que é imortal. Eu comecei por assim. Todos nós somos mortais. E na verdade, né, o que dinheiro pode garantir muito pra você é um bom forno crematório. Nada mais além disso aí. O pessoal tem que entender, tá, eu não sou pregador, não sou padre nem pastor. Que nós temos um ponto final. E no dia do ponto final, tu vai apresentar teu currículo. O teu currículo não é o curso que você fez. Se é que você existe, presidente. Não, peraí. Quem não acredita em Deus, eu não vou perseguir. Não acredita em Deus. Eu não vou perseguir quem não acredita em Deus. É um direito dele. E eu acredito. Então, nesse dia do juízo final, qual é o teu currículo? O que você fez aqui na Terra e o que você não fez. Você não pode, você tem que entender que uma vez um cara lavou as mãos e mataram Jesus. Tá, então a omissão é um pé, do meu entender, é um pecado também. Tanto é que eu sempre falo, né. Eu peço a Deus mais que sabedoria disso que Salomão pediu lá atrás. Eu peço força pra resistir, que é foda. É foda resistir essa pipoca dessa cadeira aqui. E coragem pra decidir. Eu vou ter que decidir, mas cedo ou mais tarde, certas coisas. Não vou entrar em detalhe contigo. E cumprimento com a ultrapassagem bíblica. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. E aí